O doutor Jorge é a pessoa perfeita para assumir o cargo na fábrica, dona Paula. É, realmente o Jorge é uma pessoa de um talento muito rápido. Não só como médico, mas também como administrador. A senhora não faz ideia de como ele tem colaborado na administração da clínica. Eu sou determinada, a gente sabe o que é. O que é melhor, dona Paula, o cargo fica na família. Com licença, vovó, a dona Mariana quer dar uma palavrinha com você. Você está interrompendo uma reunião, uma reunião importante. E eu não vou tomar muito o seu tempo, dona Paula. É uma palavrinha só, vovó, não custa nada. Não tome decisões por mim, Lucas. Eu já tinha dito algo... Bom, vocês me dão licença, por favor. A senhora me acompanha. E os senhores, como é que vão? Tudo em paz. E com você? Eu estou ótimo. Boa noite. Quem é essa senhora? Sei lá. Eu pensei que tinha ficado bem claro que nós não temos mais nada a nos dizer. Dona Paula. Eu estou sofrendo muito. Eu tenho o direito de viver ao lado do meu filho, pelo amor de Deus. Você está quebrando o juramento que você me fez, criatura. Eu cumpri. Eu cumpri até hoje. Agora eu não aguento mais. Oi. Eu não aguento mais. Dona Paula. Eu estou só. Estou muito só nessa vida. Minha mãe morreu. Tem dois anos. Faz menos de dois meses. Meu pai morreu. Eu não tenho parentes. Eu não tenho ninguém. Se você amasse o seu filho, quer dizer, o meu neto. Meu filho! Meu neto! Você compreenderia o susto que isso vai ser para ele. Como é que você pode chegar para alguém e dizer, você não é você, você não tem identidade, você usa um nome que não é o seu. Como é que você pode fazer isso, criatura? Por favor, me deixe em paz. Nós já esgotamos esse assunto. Chega! Ele é um homem maravilhoso, meu filho. Ele vai compreender. Ele vai compreender o quê? Que ele não é ele? Que ele não tem pai? Que a mãe dele era uma leviana? Que ele não é meu neto? Não tem irmão? Que ele não é herdeiro? Você não pode fazer isso. Por favor. Agora chega. Eu não estou me sentindo bem. Por favor, se retire. Retire-se, por favor! A minha avó está no quarto? Não, não. Ela estava aqui na sala e... Vocês já falaram com ela? Bom, estávamos justamente tentando introduzir o assunto quando fomos interrompidos. É, uma senhora queria falar com ela. Que senhora? A mesma que esteve ontem lá na fábrica à procura dela. E quem é? É a Lúcia. Onde estão? É, foram para a biblioteca. Vocês chegaram a sugerir algum nome? Claro, claro. Mas foi justamente quando chegou a visita. Que senhora será essa, hein? Um instante só, já volto. Eu não vou desistir, dona Paula. Afaste-se dele. Eu lhe peço, afaste-se dele. Por favor, você não pode... Vovó! Posso entrar? Já vai, meu amor. Você deu a vida a ele. Você pode dar a morte. Vovó! Já vai, meu bem. Entre, entre. Entre, Jorge. Eu posso saber o que é que está acontecendo aqui? Diga a ele, Maria. Diga a ele. Pode dizer tudo o que você tem a dizer. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui?